A luta contra os incêndios gigantescos continua na França. Quase 7 mil hectares de florestas queimaram na região da Gironda, sudoeste do país, desde que novos focos foram registrados na terça-feira. Mais de mil bombeiros estão mobilizados e cerca de 10 mil pessoas tiveram de deixar suas casas no sudoeste. No total, oito incêndios imensos são registrados neste momento na França, o maior deles em Landi Haas, no sudoeste do país. A primeira-ministra francesa Elisabeth Borna e o ministro do Interior, Gerald Darmanin, visitam a região da Gironda nesta manhã.